Bom dia, meus queridos! Nossa Senhora, começando mais uma semana no estágio de cirurgia ginecológica que me encontro. É a última semana da cirurgia ginecológica, semana que vem a gente vai para emergência, emergência obstétrica na verdade, emergência na maternidade. E aí, o que acontece? Os horários ciclam, então essa semana meus estágios são à tarde, talvez quinta-feira seja de manhã, mas é o único e é só talvez. E é isso, então hoje de manhã na verdade eu fui fazer uns exames que eu tinha para fazer de rotina. Tô com um sotaque esquisito. Uns exames que eu tinha de rotina para fazer e agora eu vou estudar. E amanhã de manhã eu tenho dentista. Hoje à tarde tem cirurgia. Lá naquele hospital longe da minha casa, vai ter que sair cedo. Mas tudo bem, vai ser legal. Oi? Então, gente, hoje as cirurgias foram tão rápidas que não deu nem tempo de falar com vocês. Tipo assim, eu cheguei lá uma hora, às três e pouco eu já tava saindo, tipo umas três, quinze, quinze mais ou menos eu já tava saindo. Sim, foram muito rápidas as cirurgias. Tipo, a primeira quando a gente chegou já tava começando, então isso já adianta bastante as coisas. E a outra, tipo, foi uma cirurgia de tipo também, as duas foram de sei lá meia hora, meia hora, no máximo de quarenta minutos. Então foram muito rápidas, nem deu tempo de eu aparecer tipo de roupinha de centro cirúrgico e tal. E aí peguei um trânsito, um trânsito, vocês não estão entendendo, e fui para a academia. Muita gente me pede para mostrar por aqui essa coisa dos meus treinos e da minha alimentação, mas eu tô tentando focar e mostrar mais isso no Instagram. Então, se você quer ver essa parte da minha vida, também me segue lá no Instagram. que por lá eu tô botando receitinhas, todas as receitinhas das coisas que eu como. Tô tentando mostrar um pouco mais essa parte. Amanhã de manhã tem o dentista, depois tem cirurgia à tarde e vou provar o jaleco para as fotos formatura. Hoje, que esse final de semana vai ter vlog das fotos também. E eu quero ir fazer minha sobrancelha também amanhã. Vamos ver se vai dar certo estudar. E agora, gente, eu vou estudar. E eu tinha meio que me planejado para terminar... Tipo, ah, vou terminar a ginecologia, só que eu já tô de saco cheio da gineco. Tipo, eles falam com, sei lá, umas quatro aulas e eu tô, tipo, por aqui. Então, eu me enrolo, não estudo direito. Então, eu vou mudar. Eu vou começar a estudar obstetrícia agora, que tem bastante coisa para ver, que eu estudei bem pouco obstetrícia ano passado. Para quem não sabe, eu faço MedCell e faço extensivo programado, que dura dois anos. Então, eu tô desde o ano passado estudando, né? Ano passado foi mais um período de adaptação, mas para eu entender como funcionava a plataforma também. E esse ano eu tô pegando um pouco mais pesado, mas realmente podia pegar mais pesado do que estou pegando. Como sempre, né? Como tudo na vida. E agora eu vou estudar obstetrícia, então. Beleza? Vamos estudar! Gente, deixa eu falar. Tô num dia, né? Como é que eu tô do tipo hoje? Nem sei explicar. Tipo, fiz um milhão e meio de coisas hoje Fiquei muito feliz Peguei a dieta Nossa, tô muito feliz E aí, eu peguei e resolvi fazer Essa... A minha cunhada viajou E eu pedi pra ela trazer aquelas máscaras Que a gente vê as gringas usando Da Sephora Enfim E aí eu usei essa daqui, ó Que ela é tipo gelada Gente, eu tô chocada A maioria das máscaras, elas são tipo um TNT Assim, com creme Essa, ela é um gel Gente, é muito top Essa máscara, sério, tô chocada Eu queria dar uma hidratada na minha pele Que ontem eu usei um produto pra espinha Que é meio forte E aí eu usei ela e, gente, eu tô chocada, sério Chocada, chocadaça Muito top Sério, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, deixa eu contar Vocês acreditam que a gente foi pro hospital? Chegamos lá Não tinha cirurgia Não ia ter hoje E, ao que tudo indica, também não vai ter amanhã Então, a gente meio que foi liberados hoje Amanhã a gente não Tenho bem certeza Mas é provável que não tenha também E Daí a gente foi experimentar os jalecos Das fotos de formatura Que vão ser esse final de semana O meu precisou de um monte de ajuste Até tô me arrependendo De não ter pedido pra fazer um pouco a bainha Porque eu achei ele bem comprido E... Mas assim, ainda dá pra fazer Eu vou lá amanhã Qualquer coisa eu peço pra fazer também E... Outra coisa É... Os nossos pijaminhas cirúrgicos Pras fotos chegaram Eles são a coisa mais linda Depois eu vou mostrar pra vocês E... A gente também foi lá no departamento da faculdade Assinar uns papéis Mas fazia muito tempo que eu não ia lá na faculdade Na unidade centro E... Aí eu fui fazer minha sobrancelha E... Como trânsito aqui em Joinville Tá muito ruim Acabou que eu cheguei em casa super tarde Aí fiquei resolvendo coisa de convite De contrato De coisa de formatura Com a minha mãe também Aproveitei porque ela vai viajar Amanhã Daí... Essas coisas tinham que estar resolvidas Decidi qual foto que eu vou mandar também Pra formatura Que eu vou me formar Afinal do ano eu me formo em dezembro Editei vídeo Terminei de editar um vídeo Subi ele pro canal Já daqui a pouco vou liberar um insta de vlog E... É... Eu ia estudar agora Porém daqui meia hora Eu vou sair pra academia Ah! E mais uma coisa Eu fiz guacamole agora há pouco Tava com muita vontade De comer uma coisa salgadinha Aí eu fiz... Fiz guacamole Que é muito fácil de fazer Fiz guacamole, uns ovinhos E comi também Tava com fome Minha cunhada veio aqui Gente, fiz tanta coisa Sabe quando você faz um monte de coisinhas? Várias coisinhas que você tem pra resolver Você resolve Então... Foi isso Bem legal Tá Daqui a pouco a gente conversa mais Bom, tava aqui experimentando as roupas Das fotos Ó aqui tá As roupas pretas Eu ainda não consegui decidir qual camisa preta vou usar Mas eu decidi experimentar o pijama Pra ver se tava certinho Olha que bonitinho que ficou Ficou bem certinho Essa calça A gente tá até pensando que eu vou usar ela Tipo, pra outras coisas depois Ela é muito bonita E ó Doutora Júlia É, podia escolher dois modelinhos Ou esse que amarra atrás Ou aquele que a golinha vê Eu escolhi esse Porque daí você consegue dar uma cinturadinha, sabe? Aí eu escolhi esse Achei bem lindo O que vocês acharam? Gostaram? Tô muito ansiosa por essas fotos Tô me dando nervoso Oiê Bom dia Nossa, eu tô muito descabelada 100% de pijama Vocês estão apoiados nos meus tênis Deixa eu ver se eu consigo apoiar melhor Ai E eu tava arrumando meu closet Minha mãe vai viajar hoje E o que acontece É A moça que trabalhava aqui Que arrumava Que lavava roupa e tal Saiu E Tipo assim A gente decidiu Que não vai pegar mais ninguém Pra fazer essas coisas Porque É muito pouca roupa Na minha casa agora Antigamente tinha muita gente aqui dentro Mas Atualmente tem poucas pessoas Então a minha mãe decidiu Como ela se aposentou também Que ela Que a gente vai começar a cuidar das coisas E uma coisa que Sempre me incomodou Mas eu não reclamava É Em relação ao meu closet Por quê? Ela guardava as roupas Porque eu pedia Óbvio Então eu não reclamava Mas eu ficava pensando Que o dia Quando o dia chegasse Meu closet Ia ficar organizado Do jeito que eu queria Porque Cada um organiza as coisas Do seu jeito Então E como eu não queria guardar As minhas roupas Já que tinha ela pra guardar Eu não reclamava Mas agora que Eu que vou guardar minhas roupas Então eu já comecei Um processo de reorganização Das coisas E classificação Por cor Por tipo Que é como eu gosto Uma época Eu insistia muito nisso Eu acabava arrumando Meu closet Todo final de semana Eu parava pra arrumar Meu closet Mas conforme a minha rotina Foi ficando mais pesada Eu parei de fazer isso E deixei A coisa rolar E chegou num ponto Que como vocês podem ver Não tem classificação de cores E me incomoda Mas né Como eu falei Eu não reclamava Porque Eu deixava ela guardar Se eu quisesse reclamar Eu tinha que guardar Então agora Eu vou dar uma organizada Nisso aqui E isso aqui As calças Já estão perfeitas As calças Eu acabei de arrumar Estão maravilhosas E tô assim Falando isso Porque tipo Agora eu tô fazendo nada Na verdade eu devia estar estudando Mas isso é um detalhe A tarde eu vou estudar E a tarde provavelmente Não vai ter cirurgia nenhuma Eu só preciso ir Buscar meu jaleco Das fotos Da formatura E Estudar E vou treinar hoje também E daqui a pouco Meu namorado chega E Olha só Tipo Perto das fotos Me sai uma espinha Eu preciso Dar um jeito De eliminá-la Até sábado E hoje é quinta O que vocês acham Vou ficar uma manchinha Não me importa Porque é fácil de cobrir Mas Uma baita de uma bolinha Não é legal Mas é isso aí Vamos lá Vou organizar meu closet Essa parte Talvez eu organize Mas essa parte aqui Olhem como tá isso Não parece tão ruim né Mas ao vivo é bem ruim E Vou organizar isso e Se der Vamos ver Não sei Quero tomar banho também Tô por toda lei Tentando espremer isso aqui Sei que não deve Mas eu tô Ó queridos Agora sim Por cor Do jeito que eu gosto Mas É isso por hoje A preguiça tá muito grande Já foi as calças As blusas aqui Falta ali Falta isso aqui Que tá horrível Lá tá o quenzinho Lá foi eu e minha mãe Que arrumamos E falta isso aqui também E aí deu Mais algumas gavetas E gavetas Mas vai dar tudo certo Conteúdo zero Relacionado à medicina Eu sei Mas 100% vida real E eu sei Que eu tenho muita roupa gente Realmente eu tenho muita roupa Mas que nem a minha mãe diz Eu tenho Eu sou um pouco acumuladora Assim Eu tenho coisas De anos aqui Tipo muito velhas Muito, muito, muito E eu uso tipo Acho que uns 80% Do que tá aqui Eu uso muito Eu uso muito Tipo Eu sou bem É Variada Eu não fico usando Sempre a mesma roupa As calças aqui Eu repito mais Mas como eu mudo muito De corpo Muito rápido E muito fácil A minha mãe Nem tenta tirar muito As calças Ela tira só Quando elas estão feias Mesmo Porque às vezes Ela tirava as calças Quando era menor Principalmente Tipo Quando eu tinha 16 anos E dava tipo Três semanas Eu não tinha mais calça Que servia Tava tudo muito grande Ou tudo muito pequeno E Aí ela desistiu Daí eu até perguntei Mãe Será que eu faço Mais limpa Nas calças Ela assim Júlia Você tá Focada na dieta De novo Se fosse você Não fazia Porque senão Daqui a pouco Você não vai ter calça Que serve Aí eu fiquei tipo Realidades Né? E é isso aí Gente Ainda vou estudar hoje Ainda apareço estudando Por aqui Vou aparecer estudando Oi Então Resolvi sair da minha casa Tô indo Buscar o jaleco Agora Vamos ver como é que ficou Eu mandei ajustar Bastante coisa ontem Falaram que já tá pronto hoje Mas eu acho Que eu vou pedir Pra tirar um pouco Do comprimento Tô um pouco na dúvida E eu ainda não estudei Mas eu vou Em algum momento Vocês também Cara Às vezes tem dias Que eu não procrastino Mas tem dias Que até eu me surpreendo Com a minha capacidade De procrastinação Oi É Busquei meu jalequinho Resolvi não encurtar E aí o rapaz já chegou Tomando água de coco Adoro E ele vai assistir a série E eu vou Estudar Falei pra vocês Que eu ia estudar Em algum momento O rapaz é muito Tipo Ele ia me mandar Pelo menos alguém Tchau 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 Tchau